Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Rumin e hoje vamos a leitura do capítulo 14 da obra Frankenstein de Mary Shelley. Bem, meus amigos, não tem muita novidade nesse capítulo, ele vai repetir o padrão dos capítulos anteriores, a criatura continua narrando sua história para Victor. Então, sem mais delongas, vamos a esse capítulo. Capítulo 14. Levou tempo antes que eu conhecesse a história dos meus amigos. Constitui-se de fatos impressionantes devido às circunstâncias que, para uma criatura inexperiente como eu, eram de crescente interesse. O nome do ancião era Deleuzei. Descendia de uma boa família da França, onde vivera muitos anos na opulência, respeitado pelos seus pares e estimado pelos que o cercavam. Seu filho ingressara na carreira das armas e a Ágata tivera o convívio de damas da mais alta estirpe. Poucos meses antes da minha chegada, eles haviam morado numa grande e portentosa cidade chamada Paris, cercados de amigos e usufruindo os gozos que a virtude, o refinamento intelectual e o bom gosto, secundados de moderada fortuna podiam proporcionar. O pai de Safi fora o causador de sua ruína. Era um comerciante turco que residiu em Paris por muitos anos, quando, por algum motivo que não consegui descobrir, se tornou inimigo do governo. Foi preso e atirado à masmorra no mesmo dia em que Safi chegava de Constantinopla para residir com ele. Foi julgado e condenado à morte. A injustiça do seu julgamento era flagrante e toda Paris se indignara. Suspeitou-se que sua religião e riqueza, e não o crime alegado, tinham sido a causa de sua condenação. Félix estivera acidentalmente presente ao julgamento. Sua indignação foi incontida quando ouviu a decisão da corte da justiça. Ele fez na ocasião solene juramento de livrar o comerciante e tratou, sem demora, de conseguir os meios para isso. Após muitas tentativas infrutíferas para entrar na prisão, descobriu uma janela com grade de ferro numa parte desguarnecida do edifício que dava para o calabouço onde jazia, acorrentado, o mau metano, esperando em desespero a execução da sentença fatal. Félix visitou furtivamente o local e conseguiu que seus planos chegassem ao conhecimento do prisioneiro. O turco, pasmo e exultante, procurou intensificar o zelo de seu libertador com promessas de recompensa e riquezas. Félix desprezou essas ofertas, porém, quando viu a formosa Safi, que tinha permissão para visitar o pai e que, por meio de gestos, exprimiu-lhe sua gratidão, o jovem não pôde deixar de reconhecer que o prisioneiro possuía um tesouro capaz de recompensá-lo por todos os riscos. O turco logo percebeu a impressão que sua filha causara ao coração de Félix e não hesitou em oferecer-lhe a mão da donzela em casamento, logo que se visse livre. Félix era escrupuloso demais para aceitar o oferecimento naquelas condições, mas pensou no seu cumprimento como a consumação de sua felicidade. Durante os dias que se seguiram, enquanto tinham andamentos preparativos para a fuga do mercador, o intento de Félix foi acalentado pelas inúmeras cartas que recebeu da encantadora moça, que se valia dos préstimos de um velho servo de seu pai, que sabia francês, para exprimir seus pensamentos na linguagem do seu eleito. Ela agradecia em termos ardentes o empenho do rapaz pela salvação de seu pai, ao mesmo tempo que deplorava sua sorte. Tenho cópias de tais cartas, pois descobri meios durante minha residência na Choupana de transcrevê-las, visto que estavam frequentemente em poder de Félix ou Ágata. Eu lhas darei, antes da minha partida, para provar a veracidade do meu relato, mas, por enquanto, visto que o sol já vai alto, apenas terei tempo de revelar-lhe o essencial. Safi contava que sua mãe era uma árabe cristã, capturada e escravizada pelos turcos. Por seus dotes de forma azura, ela conquistara o coração do pai de Safi, que veio a desposá-la. A moça falava de sua mãe com palavras de amor, referindo-se ao pesar que ela, tendo nascido livre, guardara por ter sido reduzido a servidão. Ela educara a filha nos fundamentos de sua religião e ensinara-lhe a aspirar a um maior desenvolvimento intelectual e independência de espírito, que, via de regra, eram proibidos as mulheres muçulmanas. A dama morrera, mas suas lições ficaram gravadas na mente de Safi, que padecia a simples ideia de ter que voltar para a Ásia e ser enclausurada num harem, onde não lhe seria permitido ocupar-se de algo, além de entretenimentos vãos, inadequados à sua formação, de horizontes bem mais amplos. Encantava, por outro lado, a perspectiva de casar-se com um cristão e de viver em um país em que se permite às mulheres ocupar uma posição na sociedade. Foi marcado o dia da execução do turco, mas na noite anterior ele fugiu da prisão, graças aos artifícios de Félix e, antes do amanhecer, já se encontrava muitas léguas de Paris, acompanhado por sua filha e por seu protetor. Para isso, Félix utilizou passaportes que obtiverem nome de seu pai, sua irmã e dele próprio. Previamente, comunicaram o plano ao seu genitor, que prontificou-se a ajudá-lo, deixando a casa a pretexto de uma viagem e ocultando-se juntamente com a filha num local obscuro de Paris. Félix conduzia os fugitivos através da França até Lyon, atravessando depois Monte Senes até Livorno, onde o mercador decidiu aguardar a oportunidade propícia para chegar a algum ponto sob o domínio turco. Safi resolveu permanecer com o pai até o momento da partida dele. Antes, o turco renovou a promessa de que a uniria ao seu libertador e Félix ficou com eles à espera do acontecimento. Enquanto isso, ele desfrutou da companhia da árabe, que passaram a demonstrar-lhe todo o seu afeto. Falavam-se através de um intérprete ou por meio de gestos e olhares. Safi cantava-lhe músicas de sua terra natal. O turco não fez objeções a essa intimidade, antes incentivando as esperanças dos jovens, mas tinha outros planos. Ele abominava a ideia de sua filha unir-se a um cristão, porém temia desagradar Félix e demonstrasse indecisão, pois não ignorava estar ainda em poder de seu libertador, que se quisesse poderia entregá-lo ao estado italiano em que se encontravam. O turco articulou assim mil maneiras de prolongar a simulação enquanto fosse necessário e, num momento exato, levar a filha consigo em segredo quando partisse. Seus planos foram facilitados por notícias vindas de Paris. O governo da França estava indignado com a fuga de sua vítima e não poupou esforços para descobrir e punir quem a livrara. A conspiração de Félix foi descoberta e Deleuze e Ágata foram presos. Félix tomou conhecimento do fato e acordou de seu sonho. Seu pai cego e idoso e sua irmã estava em um frio calabouço enquanto ele desfrutava do ar puro e da companhia daquela que amava. Decidido a voltar a Paris e ver o que poderia fazer, combinou rapidamente com o turco que, se este encontrasse uma oportunidade de escapar antes que Félix pudesse voltar à Itália, Safi ficaria internada num convento de Livorno. Assim acertado, ele deixou sua formosa árabe e regressou às pressas a Paris, onde, na esperança de, pelo seu gesto, libertar deleuze e Ágata, entregou suas autoridades. O resultado foi que os três permaneceram presos por cinco meses antes que se desse o julgamento, o que resultou no confisco de todos os seus bens e na condenação ao exílio perpétuo. Foram a encontrar um retiro quase miserável naquela casa de campo da Alemanha, onde os descobri. Félix não tardou a saber que o turco pelo qual sacrificara-se próprio e sua família, ao saber que seu benfeitor tinha sido reduzido à pobreza e à ruína, fugiram da Itália, levando a filha, tendo ainda o desplante de mandar a Félix algum dinheiro para ajudá-lo, disseram, a planejar sua futura manutenção. Aí estão as razões da amargura que, desde a primeira vez que o vi, tornava Félix o mais infeliz da família. Ele poderia ter suportado a pobreza e, embora a desgraça fosse o prêmio de sua virtude, não se penitenciava por isso. Mas a ingratidão do turco e a perda de Saf eram males irreparáveis. Eis que a chegada da jovem foi um novo sol raiando em sua vida, restituindo-lhe a razão de existir. Ao saber que Félix fora destituída de sua posição e fortuna, o mercador ordenou à filha que não pensasse mais no namorado e se preparasse para voltar com ele ao seu país de origem. Ultrajada perante tal ordem, ela procurou por todos os meios demover o pai, mas este encolherizou-se e não lhe deu ouvidos, mantendo sua resolução. Dias depois, o turco entrou nos aposentos da filha e revelou ter chegado a seu conhecimento que sua permanência em Livorno era sabida e que haviam decidido entregá-lo ao governo francês. Por conseguinte, havia alugado às ocultas um navio para transportá-lo a Constantinopla. Deveria ir sozinho, porque a maior parte de sua riqueza ainda não chegar a Livorno. A filha ficaria sob os cuidados de um servo de confiança e deveria, mais tarde, ir ao seu encontro levando o restante dos bens que estavam sendo aguardados. Quando se viu só, ela resolveu traçar um plano de emergência. Não podia admitir a perspectiva de voltar a residir na Turquia, cujas condições de vida seriam contrárias à sua religião e aos seus princípios. Por meio de documentos do pai que lhe caíram as mãos, soube do exílio do seu amado e do lugar onde se fixaram. Hesitou por algum tempo, mas por fim decidiu-se. Levando consigo algumas joias que lhe pertenciam e certa soma em dinheiro, deixou a Itália em companhia de uma criada, uma nativa de Livorno que lhe tinha conhecimento da língua falada na Turquia e partiu para a Alemanha. Chegou em segurança a uma cidade a cerca de 20 léguas do retiro de Deleuze, quando a empregada adoeceu de perigosa enfermidade. Safi assistiu-a com a maior dedicação, mas a pobre faleceu, ficando sua senhora só e abandonada, sem conhecimento da língua do país e ignorando totalmente seus costumes. Felizmente, caíram em boas mãos. A italiana havia mencionado o lugar a que se destinavam e a dona da casa onde se tinha hospedado providenciou para que Safi pudesse chegar sem dificuldade onde morava, seu amado. Então é isso, meus amigos. Eu agradeço a todos que estão acompanhando essas leituras. Um super beijo e até o próximo capítulo.